Bom dia rapaziada, torcedores aqui do Campo da Polonaica Só tenho a agradecer Partida La Fúria DNA, final, grande final do Campeonato da VQC E foi um jogão, ambas equipes A La Fúria começou tomando 3x0 E aí a gente correu atrás, buscou o resultado O resultado veio, a gente batou E aí fomos para os pênaltis, infelizmente perdemos os pênaltis Mas estamos aí, importante é a união da gente aqui Que independente do vitorioso aqui Aqui é o grupo da VQC Valeu, um abraço para a galera, faz o caso da gente O jogo foi bom, um ótimo resultado para o pessoal de azul aí do DNA A gente jogou firme, forte, entendeu? Saímos de desvantagem no placar A gente chegou a empatar e aí foi os pênaltis, né? Os pênaltis é loteria, né? Fazer o quê? Eles ganharam, está de parabéns, a gente não pode fazer nada, né? Valeu, meu irmão Foi uma partida bem disputada Onde é duas equipes, cinco pontos, nós estamos três anos no primeiro tempo O segundo tempo empatou e foi um grande futebol dentro de campo, né? O time correspondeu, mas finalmente no último pênalti perdemos E como estamos com isso aí, mas no próximo ano vamos estar aí lutando para ser campeão no próximo ano Tá de uma mudança, não quer que...